Atendimento aberto ao público e muita gente querendo logo garantir uma vaga. Eu já tentei outra vez e não consegui, não vim no primeiro dia. Hoje eu cheguei, a inscrição começava às 10 horas, eu cheguei 15 para as 9 para ser o primeiro. Inclusive minha inscrição é a primeira. A demanda por cursos da Oficina Cultural é sempre grande em Limeira. Só nesse primeiro dia do prazo de inscrições, mais de 20 pessoas se matricularam logo na primeira hora de atendimento. Fernanda Moselli é uma delas. Estudante de Artes Visuais encontrou na Programação Cultural uma oportunidade de qualificação. É uma complementação da nossa vivência acadêmica como estudante e é muito importante essa troca que vem agregar muito valor até mesmo para a vida pessoal da gente. Ao todo são 300 vagas em 13 cursos de diferentes áreas de atuação. Os cursos são bem variados, a gente vai trabalhar com atividades nas áreas de fotografia, teatro, cinema, gestão cultural, literatura e contação de histórias. A demanda maior é para oficinas de fotografia. Eu gosto de fotos, gosto de tirar fotos, quando tem eventos em casa, festas, coisas, quando eu vou passear eu adoro máquina fotográfica. Coisa que eu já gostava, desde pequena eu sempre gostei de fotografia, é uma coisa que eu queria aprimorar para levar para o futuro. As inscrições para os cursos seguem abertas por períodos diferentes. Cada oficina tem um critério de participação, mas há algo em comum. Todos os cursos são de graça.